Fala galera, tudo bom com vocês? Pessoal tá chegando agora, não é inscrito no canal, já se inscreve, deixar muito like e não esquece de acionar o sininho que vai receber notificações. E se chegou aqui e gostou, já segue lá nas nossas redes sociais como Instagram, manualdasaves3 e universo dos pássaros. Hoje tem vídeo novo, nasceu uma nova espécie que a gente tinha falado de criar e agora voltamos. Então, moda a vinheta! E como todo mundo já sabe, voltamos a criar periquitos australianos, mas a gente tinha parado de criar essa espécie aqui, que é o periquito rosa, periquito burke, muito procurado, por quê? Pela sua cor, sua cor muito bonita. Quero só que vocês se desculpem que eu tô rouco, tô gripado. Né Fone? Esse daqui é o casalzinho que a gente juntou, a feminha acabou falecendo e a gente ganhou essa outra feminha. Não tava achando outra fêmea mais ou menos na altura dele, entendeu? Mas o que acontece? Tava bem difícil de achar, só que apareceu essa de doação. E a gente juntou, sem expectativa nenhuma. Mas acabou dando certo. A gente acabou não mostrando ela com ovinhos, mas o que aconteceu? Acabou dando filhote. E vou mostrar pra vocês de primeira aqui. Vê se por aqui dá pra ver melhor. Olha os bebezinhos. Nasceu dois bebezinhos, logo mais vou estar anilhando. Que eles precisam ser anilhados, que são aves exóticas, olhos e coisa linda. Nasce branquinho, pessoal. Coisa mais linda do mundo. E ele não tem nenhuma mutação assim que possa aparecer. Porque a gente já criou ele, já tá uns 3, 4 anos. E não tem nenhuma mutação assim que dá pra ver que vem nele mesmo. Que ele porte ou alguma coisa. Mas a gente tem um outro aqui, que é um falo. Que tá aqui junto com o Tom. Quero ver o Tom. Deixa eu ver se dá pra ver. Olha que lindas aqui. É um falo. Coisa mais linda do mundo, né? Apenas ele. E a gente ainda não achou uma feminha pra ele, tá? Procura, mas não achou. Agora vamos ver se eles vão tratar até o final. Como é a primeira cria deles, a gente não põe tanta expectativas, né? Principalmente pelo que todo mundo sabe, eles são mais chatinhos de criar. E vou mostrar também outra galerinha, né? Fanny, pode subir. Aqui o casalzinho tá com ovinhos. Aqui, nosso casalzinho de pena longa, pessoal. Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra ver os pênios longa. Tamanho que já estão. Olha quanto. Tudo pena longa. Vai ser tudo da linha verdinha. Vai ter opalinho pro meio, eu acho, também. Agora aqui em cima. Deixa eu ver. Aqui são os opalinhos. Aqui é o pai e mãe opalino. Sempre vai vir filhotes opalinos. Olha o tamanho que já estão. Então, esse pequenininho aqui, um casal não tá conseguindo criar. E eu passei pra eles criarem. Então eles estão criando seis filhotes. São cinco opalinos e um na opalinha da linha verde. Logo mais aqui em cima, deixa eu dar uma olhadinha. Aqui são os portadores de fulvo. Que eu ainda estou tentando tirar uma fêmea de fulvo. É bem mais difícil de tirar uma fêmea de fulvo, pessoal. Eu já estou com esse casal já há dois anos. E não sei nem uma fêmea do jeito que eu quero. Então eu estou com dois machos esperando fêmea e não tem. Um dos machos seria esse violeta ali, ó. Aquele violetinho ali. A gente subiu faz pouco tempo, vocês viram nos vídeos. Tá esperando uma fêmea de fulvo. Eu jurava que ele era uma fêmea, pela marcação do Arlequim. Mas não, não é. É macho. E estou esperando também um machinho para essa fulva. Que a gente está começando a montar novos casais. Como muitos casais a gente acabou pegando, entendeu? Para começar a criar com filhotes. Agora está tendo os frutos. E a gente está guardando alguns. E outros estão lá embaixo na espera. O nosso casalzinho. Depois eu falo dele. Fala, Fanny. Agora você não quer falar, sua trancheira? Fala. Fala pessoal. Vai acabando o vídeo. Você chegou aqui e ainda não é inscrito no canal. Já se inscreve. Deixa muita like. E não esquece de compartilhar. E se gostou, vai lá no nosso site. Como Instagram. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau.